Bom pessoal, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, vamos falar sobre um novo jogo que foi anunciado aí para o ano de 2018 ou 2017 para a plataforma do PC, PS4 e Xbox One. Esse jogo vai se passar no século XVII ali na Europa, onde você vai presenciar aí em mundo aberto a ideia de caça às bruxas ali com o lado místico, com uma ideia sensacional. O game está muito foda e divulgou um trailer aí que eu vou estar postando hoje aqui no canal. É uma ideia um pouco diferente, então se você curtir deixa aí nos comentários, se você não curtir também deixa aí embaixo para a gente estar vendo como é que vai ser o feedback. Bom, dito isso, bora para o vídeo. Bom, dito isso, bora para o vídeo. Bom, dito isso, bora para o vídeo. Bom, dito isso, bora para o vídeo.